Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal, espero muito que vocês gostem. Estamos aqui na chácara e eu estou indo plantar milho, feijão e abóbora. A tia de junho tinha me dado uma sementinha de abóbora, aí eu vou plantar. E aqui eu trouxe milho pra poder plantar. E gente, tá chuviscando. E também trouxe feijãozinho pra eu poder plantar. E aí eu vou plantar ali uns milhos ali, naquele cantinho ali. Davi trouxe aqui pra mim a enxada, né? Dá aí pras meninas. Então meninas, antes de começar o vídeo, já deixa o seu gostei aí pra mim. Se inscreva aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Então, ó, vou plantar uns milhinhos aqui. E nós colhemos também duas pinhas. Uma tava meio madura e a outra tá mais verde. A madura nós comeu. Tava meio de vez, dava pra nós comer, nós comeu. E a verde eu vou levar. A de vez, né? Que ela tá mais fechadinha. Senão ela ia perder. Não sei se nós vai vir amanhã. Nós veio, nem tava chovendo. Nós chegou aqui, ó. Começou a chover. Vocês tão ouvindo o barulho pingando? Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá tudo pingando. Ó. Ó. O tempo meio que tá fechadinho. Então, bora lá. Ah, eu ia mostrar aqui pra vocês também. Mas essa era, ó, que eu vou pegar. Choveu de ontem pra hoje, começou a cair. Olha o tamanho dessa, meninas. Miki, mostra pra as meninas. Eu vou pegar porque o pé já tá todo vermelhinho, ó. Mata-se pra menina as coisas, inclusive, né? Pra queira vir, ó. Uhum. Pode vir. Oi, meninas. Ó. Então, bora lá, né, gente? Meu limãozinho, ele só tá aqui crescendo. Acho que agora ele já tá amadurecendo, olha. Glória a Deus, né, gente? Por essa chuvinha. Maravilhosa. A chuva pegou de novo. E aí, dessa vez, veio mais forte um pouquinho. Eu fiz três covinhas já. Já plantei. Mas tá chovendo demais. Nós estamos aqui dentro, ó. Eu, mas, o Júlio e o Davi aqui dentro dessa casinha. Pra... Porque é o único lugarzinho que tem pra gente ir lá, né? Graças a Deus, né? Agora esperar. Que aí eu vou plantar lá mais um pouquinho. Eu falei com o Júlio que que esse tempo não dá pra plantar. Dizendo que dá. Mas... Esperar pra ver se para e eu planto, né? É melhor. Mas agora tá chovendo muito. Não tem como. Tem que deixar ficar estiadinho, entendeu? A chuva parou e nós começamos a plantar aqui. Tá vendo esses... Terras tudo mexida? Pois é, foi a gente que plantou. Agora nós vamos plantar aqui. Júlio tá abrindo as covinhas. Por que que você tá rápido achando o buraco, ó? Pra gente poder plantar. Olha só, mãe. Olha só. Hoje eu jogo... Três sementinhas. E... Fecho. Três sementinhas. E fecho. Bom, meninas. Agora nós começamos já a plantar feijão. Tá? É... Aí coloca assim, ó. Colocar cinco carocinhos. E tampa. E tampa. E tampa. Bom, meninas. Ó, o Júlio tá plantando. O Júlio tá jogando dois. Eu joguei três no meu. É... E nós... Assim, ó. Na terra assim que é melhor pra plantar. Lá no dia que nós tava plantando, tava com muito barro, sabe? Aí você cava, passa e deixa. Tá vendo? Júlio já cavou. É... Nunes a gente plantou. Mas o único que a plantar mais é milho, né, Júlio? Mãe, vai cantar. Tá vendo? Não pode pisar em cima, não. Você faz assim e passa o pé, ó. Isso. Lá no cantinho. Tá vendo? O Júlio quer plantar mais é milho. Mas, ó, gente. Enche tudo de lama. Ainda bem que aqui em cima hoje tem... Você quer plantar feijão ou milho? Lá fora? Bora plantar milho? Carreira de milho ou carreira de feijão? Carreira de milho ou outra carreira de feijão? Ah, mas quem que vai pegar? Cavalo. Ali vem cavalo. Ixi, o pior que é. É, gente. Agora nós estamos indo plantar abóbora. Mas aqui tá... Nossa, mãe. Tá coisando a gente tudo. O pé, sabe? Já plantamos ali tudo, ó. Tem feijão. Aqui eu plantei um pezinho de milho. Vou pegar aqui, ó. A sementinha de abóbora pra poder plantar agora. Aqui, ó. Eu dei uma ajeitadinha aqui também, que me incomodou. Mas eu tenho que arrumar uma casinha daqui, né? Pra gente poder ficar aqui logo. Agora mesmo que era bom, porque as escolas pararam, né? Davi mesmo. Hoje foi a última. Último dia de aula dele. Ó, meninas. Agora jogamos aqui. Nós plantamos duas vezes. Dois pezinhos de abóbora pra poder nascer, né? E aqui tem que abrir, mas até hoje eles não nasceram, não. Olha o sol já. Aparecendo aí. Mas pensa, gente, que aqui tá uma lã maiada. Olha. Tem que lavar de novo os pés. Juninho fez mais umas covinhas aqui, ó. E... Pra plantar milho. Diz ele que quer comer um cural de milho. Coral, mingau. Coral, mingau, né? Né, amor? Ei! Milho cozido. Vaca, sai daí, pai. Essa vaca não vai ter aqui. Tô criando coragem. Vai lhe pegar aquelas acerolas. Hoje eu tô com refluxo, porque eu comi pão de queijo. Eu não posso comer e eu comi. Toda vez que eu faço, eu como. E não pode, porque vai óleo, né? Aí me dá refluxo. Ficou mais um lindo, mamãe. Não, banana. Fazer uma vitamininha de banana. O que você acha? A cor das pernas. Juninho, ele prefere vitamina de banana do que bolo de banana. Né, amor? Minha, fruta perfeita, você faz a vitamina. Olha lá, Davi. Tá vendo? Olha lá, Davi. Liga lá, vai ver. Como é que é, gente? Menina, sabe o que que é interessante? Olha isso aqui. E ele deu a acerola, tá dando. E olha o tanto de florzinha que ele tá. Nós já estamos indo embora, gente. E eu tava falando que o pezinho de acerola, né, Juninho? Todo ano ele dá, não é, amor? E porque eu acho que a gente água todo dia. Acho que é por isso, né, Juninho? E ele deu, tava carregado, você viu aquele tanto e tava no chão. E mesmo assim ele tá dando florzinha. Eu não trouxe sacola e eu peguei a blusa aqui, Juninho, sabe? Que ele trouxe. Pra poder vestir aqui. E fiz com o sacola. Aqui, tá cheia. E agora, olha o sol. Choveu daquele jeito, olha o sol. Pronto, meninas, já chegamos. Tomei um banho ali, lavei o cabelo. Porque tava muito molhado. Tava muito... Sabe como fica caindo aquele chuvisquinho e fica molhado? Pois é. Mas já tô suada de novo. O sol já saiu. Coloquei aqui uma roupinha de ficar dentro de casa. Um vestidinho. A mangana tá lá embaixo, então vai laxar porque tá. Só pra poder a gente ficar dentro de casa. Esses vestidos são ótimos, né, gente? Aí, gente, agora eu vou fazer aqui a vitamina. Eu olhei aqui, tem pipoca. Então vou fazer uma pipoquinha. Ficou uma delícia, viu, gente? Muito bom. Vou fazer a pipoca e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, meninas, eu dou as vasilhinhas dessa daqui de pipoca. E toma, Joana, pra você. O vitamininha de banana. Então, a Davi é a sua. E essa daqui é a minha. Agora vamos assistir um filminho, uma série. Bom, meninas, nós decidimos de última hora me tomar um caldo aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Juninho, tá ali, ó. Davi, mequiado e mequiado. Estamos aqui agora aguardando. O menino pediu um refrigerante. Eu, mas o Eero pediu suco. E cinco caldos. Gente, olha isso. Esse aqui é... Todo mundo pediu caldo de malcató. Caldo de malcató. Caldo de malcató. Caldo de malcató. Olha, gente. Nossa, esse caldo aqui é no Nanas. A gente ama vir aqui tomar o caldinho de malcató. Nós já lanchamos e tudo, hein? Nós viemos aqui na Pampulha, ó. É, quem de Mãos Claros sabe onde é que é. É tipo uma lagoa que tem aqui na nossa cidade, mas olha, tá tudo assim. A gente, da última vez que eu vim aqui com os irmãos, a gente veio ali naquele barzinho, ó. A gente sentou ali, vocês lembram? Hoje tá mais cheio. Olha, nós tiramos foto ali, ó. O povo tá aqui, tipo, nós tá conversando. Nós vamos sentar pra conversar um pouquinho. Davi tá aqui, Júlia. Vocês veem o quê? Tão bom andar um pouquinho, né, gente? Esparecer a mente. Meninas, nós passamos aqui, ó. Ali tem uns escorregadorzinhos, uns coisinhas na pracinha pra poder Davi brincar um pouquinho. E acabou que o nosso quer tá brincando. Gente, depois da... Depois de nós ter comida, agora nós vêm fazer os exercícios. Ó, Júlia. Na praça tem esses coisinhas de exercícios. Gente, olha a força de Davi. Olha lá, gente. Já tá ficando malada. Eu, Majum. Passamos esse negocinho aqui, ó. Faz, amor. Assim, amor, andando. Tá filmando. Olha, ele tá com a Maya. Maior com o meu. Maior com o meu. Maior com o meu. Maior com o meu. Maior tomou o caso de uma coisa pra passar forte. Gente, agora eu vou dançar aqui que faz assim, ó. Isso aqui, quem é pra fazer assim, é. Ó, meninas. E agora nós compramos uma açaizinha. Meu, a de chocobol. O dia o Davi foi de disquete. Junho também é chocobol. E das meninas lá, o maltine. Nesse momento vamos agradecer a ele. O justo rei da glória vive hoje e para sempre. Pequena comunhão, pois a fé traz a vitória. Não pare de louvar a glória. Puxa outro glória. Tchau.